Quero chorar Me iludiu e foi embora Levou o pé na bunda Agora corre atrás de mim Me iludiu e foi embora Levou o pé na bunda Agora corre atrás de mim Eu já sei quem você é O cara só fado, metido, apegador O cara só fado, metido, apegador Me fez sofrer, me fez chorar Eu já sei quem você é O cara só fado, metido, apegador O cara só fado, metido, apegador Me fez sofrer, me fez chorar Eu não tô agora pra deixar você correr Atrás de mim Se não sabe o que fazer O cara só fado, metido, apegador O cara só fado, metido, apegador Me fez sofrer, me fez chorar Eu já sei quem você é O cara só fado, metido, apegador O cara só fado, metido, apegador Me fez sofrer, me fez chorar Eu já sei quem você é Eu já sei quem você é